A gente trouxe confiança em tudo o que fez e isso é muito importante em uma participação em final. Vamos ver agora a apresentação da Rebeca Downey, a britânica, que vem tendo um bom desempenho nesse início da etapa. A Rebeca tem uma prova de drive também bem forte, ela é uma atleta bem constante, ela é uma atleta do individual geral, então você percebe que ela tem as provas bem parecidas de estática, de elementos e de firmeza também. Ela é uma pessoa muito fria competindo. A Rebeca conquistou a prata já de início na prova das assimétricas. Ela pegou várias finais nessa etapa de Copa do Mundo, é uma das esperanças de medalha dos britânicos, ela que é a atual campeã do individual geral. Então a apresentação dela é bastante esperada, aí ela faz um salto de dança, seguido de outro salto de dança para cumprir com o requisito do código. Estrela sem as mãos, bem alta, mas com um desequilíbrio ali médio. Mortal lateral, chegando com as pernas unidas. Aí um salto com troca de pernas e pé na cabeça, bastante desequilibrada a prova da Rebeca, ela vai perder pontos aí na nota de execução por causa disso. Vai para a saída e faz uma saída em duplo mortal carpado, passa pela trave sem queda, sem problemas maiores, mas esses pequenos desequilíbrios que ela sofreu pode fazer aí a diferença na nota final. Esse salto com o pé na cabeça, que ela executou no último exercício antes da saída, é um salto que eu também faço na trave. E em uma revista internacional, que é a Gymnastics, saiu exatamente uma comparação de salto minha com a atual campeã olímpica, que é a Liu Kim, então foi um fato muito bom para mim, porque você está sendo comparado um salto com uma campeã olímpica e duas fotos mostrando a diferença dos saltos.